Era pra ser Só uma ficada Só uma roupa tirada Era pra ser Só uma noite e mais nada Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama Eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa É o L.P. Guilherme E pra você não esquecer É o Guilherme E o L.P. Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama Eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa E você não esquecer E agora como eu esqueço a sua boca Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.